Torcedor rubro-negro, você conhece o Nélio? Este meio campo de apenas 20 anos está no centro de um impasse. Ele não quer mais jogar no time júnior do clube. Só que os cartolas do Flamengo acham que Nélio ainda é muito jovem para integrar a equipe profissional. Adoro a torcida do Flamengo, adoro o clube. Mas hoje, para mim, seria melhor. Eu sou emprestado, tenho clubes interessados. O Atlético Paranaense é um time muito forte, que deve oferecer um trabalho muito bom. Hoje é a minha vontade. De repente, amanhã eu posso mudar, mas acho que é o melhor. E voltar ano que vem, de repente, mais amadurecer.